Pra quem gosta de aipim, o café hoje vai ser aipim, gente. E acordei cedo, já fiz algumas coisas, mas agora eu estou indo lá pra casa da minha mãe. Porque hoje é aniversário dela e eu estou indo... Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estou gravando aqui um vlog. E hoje é o dia 13 de dezembro, é o dia do aniversário da minha mãe. Então, eu já fiz algumas coisas aqui, não fiz tudo porque eu vou deixar os pratos pra minha filha lavar e as coleguinhas dela que dormiram aqui em casa ontem. Então, eu vou deixar algumas coisinhas pra elas fazerem também, né? E agora, já tomei meu café e agora eu estou indo lá pra casa da minha mãe ajudar ela. Vou deixar a porta aqui pra sair. Vamos lá. Estou indo lá pra casa de Dona Luna. Vou pegar uma outra aqui agora. Vou ir lá pra casa de Dona Luna. Gente, eu acabei de chegar aqui na casa da minha mãe. Mas ela não está em casa. Ela foi na rua te comprar alguma coisa e me deu a chave. E eu vou esperar ela aqui, né? Até ela chegar. Aqui é a casa de Dona Luna. E eu vou esperá-la pra poder ajudar. Não tem ninguém aqui. Ela saiu, meu padrasto também. E vou ficar aqui vendo o que tem pra fazer pra ajudá-la. Ver que tem alguma coisa pra tomar café. Tem um biscoitinho. Tem um mamãozinho aqui também. Gente, achei essas bananas maravilhosas. Banana maçã. Que eu amo. E ali tem um abacate também. Olha, gente. Árvore de Natal de manhã. Como está linda. Pequenininha aqui em cima da mesa. Mas está um amor. Papai Noelzinho. Está linda mesmo. Amei. Aqui é aniversariante aqui, gente. Chegou. E já está ali falando com as coleguinhas delas. Chocolate que tem que louco. Mas eu vou comprar a vela agora. Gente, olha o bolo. É o bolo. E meu padrasto. Ô, gente. Não existe o que a gente diz, hein? Um, seis. Gente, olha o bolo de rua aqui. Isso a gente vai decorar daqui a pouco. É onde vem. É 68, né? Esse bolo de... É onde a gente vai decorar. Fica lindo. Meu padrasto que trouxe aqui agora. Estão discutindo aqui como é que vão arrumar. Lu me pediu para colocar uma água de macarrão aqui no fogo. Isso eu estou colocando para preparar um macarrãozinho. E vai ter um feijão tropeiro. Vai ter um churrasquinho. Vai ter um fogo. E vai ter também um macarrão. O abóbio nasceu. É. É. É uma graça de Deus esse pé de abóbio. Vai ter nascido aí. Debaixo da calçada. Aí eu achei interessante. E nem foi a senhora que plantou, não foi? Não, não. Foi alguma semente que eu comprei da feira. Ou com uma amiga que sempre me dá abóbora. Me dá umas abóbora boas. E aí caiu a semente. E aí fui molhando ela, né? Começou a fazer só. Eu fui molhando. Aí depois ela começou a enramar. E eu disse. Você não vai botar abóbora não. Eu estou lhe deixando aí. Mas se você não botar abóbora. Eu vou lhe arrancar. Olha, gente. Porque Jesus disse que a árvore que não dá fruto. Se corta e se queima. Eu não vou deixar você aí. Tomando conta do quintal de graça, não. Aí ela já botou cinco. Que bom. Mas não tirou nenhum ainda, não, né? Não. Ainda estão verdinhas. Olha, gente. O quintal de manhã. Com a graça de Deus. Aí eu agora molho ela todo dia. E tenho um maior cuidado com ela. A gente não pode ir mais. Eu tomo o quintal todo, né? No quintal a gente vai mais. Até para estender roupa. É aqui, olha. Dá para não pisar, né? Também. É, está lindo. Gente, olha a playlist, né? Gente, eu vou fazer uma surpresinha para minha mãe. Eu pedi uma música na rádio aqui para ela. E quando essa música estiver tocando, eu mostro para vocês. Estou falando da minha ouvinte que sai na Praça da Senec, no centro da cidade, pertinho aí. Senec, ela curte, ela conhece as músicas que a mamãe curtiu no passado. Estou falando da minha ouvinte Edi Leme na nossa programação. E ela dedicando para a mamãe a Dona Luzia, né? Para a sua mamãe Dona Luzia na nossa sintonia. E Dona Luzia é fã do Rei Roberto Carlos no nosso Saudade e não ter idade. Canções do Saudade e não ter idade, além do Roberto, tem outras canções do passado para você recordar no presente, no nosso domingo de hoje. Edi Leme a fim de apédia e a mamãe Luzia vai recordar no Saudade e não ter idade. Recorde mais uma música, uma das suas preferidas e das preferidas dos nossos ouvintes no Saudade e não ter idade com o Rei Roberto Carlos. E a música foi para ela, Dona Luzia e não ter idade. Para seja onde for Para nunca esquecermos nosso amor Nosso amor Veja bem Foi você A razão e o poder Aê, dona Lu, esse aniversário De nascer esta canção assim Pois você é o amor Que existe em mim Aê, Lu Gente, aqui o churrasquinho De dona Lu Daqui a pouquinho a gente vai estar comendo Berto, cadê Berto? Enxergando mais carne Aqui o churrasqueiro Eu agora estou gravando um vídeo Todo mundo fazendo alguma coisa Essa mulher devia ser Jornalista Uma jornalista ainda boa Todo mundo fazendo alguma coisa Os convidados já estão chegando Aí é o doutor Ricardo Aí eu mostrei Ali dona Elânia A recepcionista E os bolos de dona Lu Gente, acabei de decorar Eu e Olga São dois Olha 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 Vem a casa Vou lhe dar uma missão Oi Oi gente, boa noite Estou aqui para finalizar esse vlog do dia Que eu passei o dia com vocês Falando sobre o aniversário de minha mãe E vocês viram um pouco do que aconteceu lá hoje E agora nesse momento Nada melhor do que ir para a igreja Para agradecer a Deus Pela vida da minha mãe Dos meus familiares As pessoas que eu amo Hoje é o culto da família Então eu estou indo lá Para louvar a Deus Esse Deus maravilhoso E aqui estou finalizando esse vlog Espero que vocês tenham gostado Que tenham curtido Deixem também os comentários E se é novo aqui no canal Por favor, se inscrevam Que vai estar muito me ajudando Tá bom, galera? Então, fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo